A balança comercial brasileira registrou no mês passado o saldo positivo superior a 8 bilhões de dólares. A tendência também foi registrada nos quatro primeiros meses do ano, quando as trocas com o exterior ficaram positivas em quase 20 bilhões de dólares a favor do Brasil. Os números são do Ministério da Economia.